No final da tarde da quinta-feira, os alimentos foram entregues à paróquia São Pedro Apóstolo. 260 cestas básicas com cerca de 30 quilos cada. São alimentos não perecíveis e material de limpeza e higiene. É uma iniciativa da Fundação Banco do Brasil, que está ocorrendo no país inteiro. Estamos buscando parceiros, buscamos o SOS Vida de parceria. Então nós vamos distribuir 260 cestas básicas, totalizando em mais de 7 mil quilos de alimentos para a população. Além de beneficiar as 78 pessoas que atualmente são atendidas na Casa Missão SOS Vida, as doações do Banco do Brasil vão ajudar as famílias que a ação social da paróquia São Pedro Apóstolo atende regularmente. A lista das famílias que necessitam aumentou com a pandemia, como explica Frei Alex Siernoski. Nesses tempos mais difíceis, muitas pessoas passam carência. E o Banco do Brasil, dentro de um projeto que está acontecendo em vários lugares do Brasil, também favoreceu a nossa missão SOS, com uma doação, a fim de que pudéssemos manter os nossos assistidos. E também em parceria com a ação social da paróquia, podemos também visitar e propiciar os alimentos das nossas famílias carentes. Nós atendíamos antigamente em torno de 130 famílias. O nosso cadastro deu um pulo para 230 famílias assistidas. E realmente, os gestos solidários das pessoas, e aqui agradecemos desde já o Banco do Brasil, nos ajuda a trazer mais qualidade de vida e ajuda nesse momento tão difícil em que passamos.